Bom dia galera, bom domingo a todo mundo, hoje dia 28 de setembro de 2014 Estamos aqui na cidade de Prata, cidade de Minas Gerais Vamos pegar a BR-153 aqui, no sentido Aparecida de Goiânia Estamos saindo aqui do posto carga pesada E vamos embora né, dá mais uma andadinha aí Deixa o companheiro passar ali Ele dorme cedo, ontem, tranquilo Aqui a vantagem de você parar aqui no carga pesada E não no pratão ali, o pratão tem uma estrutura melhor Mas lá o wi-fi só pega dentro do restaurante E aqui não, aqui pega em toda parte Então, como eu uso muito a internet né Naturalmente vim aqui pra esse posto aqui Vamos fazer a saída aqui Fazer um retorno ali na frente Mas é tranquilo pra dormir aqui Sem problemas Tem bagunceira de noite aí, não tem Que é bom sempre você parar nesses postos Onde não tem muita Essa noi arada, pedinte Gente pedindo, essas coisas arada todas aí Travesti, prostituta, camelô Esses troços aí é complicado Você para esse lugar aí, você está sujeito a ficar sem estepos Sem bateria Sem corda na lona Então é bom sempre Procurar um lugar mais tranquilo Para esses postos aí, o cara querendo vender droga O cara vendendo isso, vendendo aquilo Não fica bacana não Pra quem não gosta Ó, o pratão fica ali na frente, pertinho Vamos fazer o retorno aqui Isso aqui é BR-153 Desejo a vocês aí todo um bom domingo Um bom final de semana pra quem está em casa com a família Vai almoçar gostoso Minha vida estradeira é essa A família está lá em casa, mas eu estou aqui trabalhando Aí lembra que a mulher mais lá em casa A mulher com o meu cilinho tem franguinho na panela É desse jeito aí, galera Dedica o meu almoço a um pão com mortandela Mas lá em casa a mulher com o cilinho tem franguinho na panela Vamos lá, vamos trabalhar pra sustentar a galera lá em casa Senão o bicho pega É faculdade, é prestação de carro É roupa de marca Então É manter um pouco o estado Comer picanha no final de semana Tomar o Budizer Então tem que sustentar, né? Tem que trabalhar Acho que mês que vem eu pego férias, dia 6 Pegar uns 10, 12 dias de férias aí Pra dar uma relaxada, dar uma desestressada Fica tranquilo Monte Alegre de Minas, 74 Itu e Otava, 74 Arapurã, 113 Nós não vamos passar por lá Mas é o caminho também que se faz Baixar o eixo da Wanderlei Porque tem um botão aqui embaixo que é adaptado, né? Fica no meu pé aqui Eu só puxo com o calcanhete e já baixo o eixo Você vai fazer essa manova no posto E você ergue o eixo pra não Não comer pneu e não estragar o sistema lá Então daí eu só dou uma clicada aqui Ele baixa o eixo Vambora, galera Vamos cortar o sertão aí Sertão de Minas Gerais R153 Fica o registro aí, galera Um abraço pra todo mundo aí Um bom domingo E a gente tá aqui agarrado aqui Se vir da estradeira é assim mesmo Temos que sustentar o país, né? Temos que carregar o país Nas costas aqui Alguém tem que trabalhar nesse país, né? Tem muita gente trabalhando hoje também Tem outras profissões Então Faz parte da vida Mandar E aí E aí E aí E aí